E aí? Joguinho, joguinho, joguinho Aqui, ó, rápido Ó, pega! Ih, e aí? Vou salvar o Luigi Vai, vai, vai Queima aí, meu parouco Queimou aí Ó, o Jorge tá só escondido aqui, ó Aí, entrou aí Vem Oh, oh Felipe, fica em cima aqui Vai Não filma muito tempo, não Filma junto Vamo, vamo Ai, pessoal Olha aquele, olha aquele, vamos embora uma hora Oh, oh Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Começa Dez 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 Cinco Quatro Três Dois Um Pode queimar Aqui, aqui, aqui Queimado Queimado Po, mais ou menos Queimado e morto Aqui, ó, cadê? Agora, agora entra É o meu time Não, mais três Oi! Queimado Fugiu Vai lá, vai lá, vai lá Tem que fazer esse povo correr Vambora Mais dez, mais dez Um, vai Vambora Quatro, cinco, seis, dez, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Não pode me queimar Queima a borracha, queima a borracha Ai, pô, difícil de errar, pô Ele é difícil de errar, né Marina Queimou no fundo Aqui, ó, esses dois estão fugindo Esses dois aqui, ó Estão soando nada Vai Deixa eles correr, deixa eles correr Vamos, vamos, vamos Tem que tirar foto também aqui, marrom Queima o marrom, queima o marrom Queima não, ele pegou Queima não, ele pegou Ai, 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 ai Ih, tá muito bom isso aí, cara Sai do sol Vamos, vamos, vamos E a coima ficou sério, hein Ai, vamos fazer esse corpo pra correr Joguinho, vem, vem, joguinho Vai Gente, tem que fazer joguinho Senão o povo não cansa, não Vem aqui Deixa eu ficar comigo, me ajuda a alongar Vou alongar Você alongar Sonha, por favor Obrigado.